Não dá pra gravar? Milhões de festas ao ar Que eu não vou ir Melhor vou pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me obrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que estou cansado de viver E quer uma pena para quem me conheceu Eu não sou mais você E eu Podem me chamar E me pedir e me rogar E podem mesmo falar mal Ficar de mal que não faz mal Podem preparar Milhões de festas ao ar Que eu não vou ir Melhor me pedir Eu não vou ir, não quero ir E também podem me obrigar Até sorrir, até chorar E podem mesmo imaginar O que melhor lhes parecer Podem espalhar Que estou cansado de viver E quer uma pena para quem me conheceu Eu sou mais você Eu sou mais você E eu Eu sou mais você E eu Bravo, aleluia Pode ir? Pode ir Não pode mais De novo Mano Eu sou mais você Obrigado.